Muito bem, pode entrar Rogério Castilho, nosso especialista, nosso hipnólogo aqui. Ele tem 54 cursos na área de hipnose. Ele é especialista em hipnose clínica, 10 anos de prática. Ele tem voz em neurociência, fez curso na Colômbia, nos Estados Unidos. Tem alunos no Brasil, no Japão, na Alemanha, em Portugal. Tudo bem, Castilho? Tudo bom, Emílio? Bacana. Ó. Tá todo mundo impressionado com o que você fez aqui. É impressionante mesmo. Porém, eu conversei com o Pedrinho, depois que ele segurou a cobra, que ele morria de medo de cobra. E ele falou que ele não se lembra, ele não lembra que ele pegou na cobra. Acontece isso, o cara dá um... Acontece. Mecanismo de defesa. Algumas pessoas, depois do transe hipnótico, criam uma amnésia espontânea. Simplesmente não lembram o que aconteceu. Algumas lembram de tudo, algumas lembram trechos, então é muito particular. Eu não induzi a amnésia, ele teve espontânea. Entendi. Nós temos um desafio com você aqui hoje, que são pessoas que realmente têm fobia. Por exemplo, o carioca, o carioca odeia ovo cru. Ovo? Odeia, odeia. E o carioca não bota muita fé. É isso, carioca? Eu que vou hipnotizar ele. Você vai hipnotizar o carinho. Tem algum trechinho aí do carioca com alguma coisa do ovo na história do pânico? Tem aí, Alan? Vai na milanesa. Ovo, farinha de rosca. Que nojo. Ah, brother. Começou tudo de novo. Nossa, eu não consigo, cara. Ô, meu Deus do céu. Por que faz isso comigo? Mãe, lembra quando eu era pequeno, mãe? Eu vomitava só do cheiro, mãe. Como é que eu vou ter coragem? Não tem coragem, sabe coragem? Sim, colega. Tu é forte, amigo. Força, homem. Você vê que não é brincadeira. Isso não é brincadeira mesmo. O cara tem em favor. O nosso querido tubarãozinho, Rodrigo Escapa, ele odeia arroz. Arroz? É, a gente não consegue entender. Não, pelo amor de Deus. Esse cara não gosta de arroz. Tem aí, do verbo, alguma coisa com arroz relacionada na história do pânico? Não, tem arroz. Você não gosta de arroz? Não, eu odeio arroz. Você não gosta de arroz? Não, eu odeio arroz, não. Esse cara é lelé. Eu tenho medo de arroz, é sério. É uma pessoa que tem nojinho de arroz. Nós compramos 500 quilos de arroz que iam ser jogados fora. E nós cozinhamos há três dias. O cara é que você me falasse... Arroz, não, cara, tira isso. Ai, que horror! Acho difícil, difícil. É um trauma de infância, cara. Você vai ter uma missão aqui também, muito complicada. Percebemos. Por exemplo, gagueira. Gagueira consegue hipnotizar uma pessoa e ela não fica... Gagueira chama tartamudez, né? O nome da disfunção. Como é que é o nome? Tartamudez. Tartamudez. Isso. Pânico também é cultura. É, também. Também, é. É uma das disfunções mais desafiadoras para tratar. E aí eu tive aqui semana passada, a gente fez algumas intervenções pontuais, rápidas. Fobia é a coisa mais fácil de resolver. Algumas outras questões demandam tempo. Entendi. São um processo. Então, tartamudez, no caso, a gagueira ou disfemia também é um sinônimo. Depende mais da pessoa. Vamos ver. Então pode entrar Cremilda e pode entrar Solange. Solange e Cremilda. Entra cá, Cremilda. Olha aí, ó. O carinho do público para as irmãs de Léo. Todo aqui no prânico. Tudo bem, Dona? Dona Solange, seja bem-vinda. Tá, 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 tudo bem. E aí, galera, tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Minha querida Solange, minha querida Solange. Você já foi hipnotizada alguma vez? Graças a Deus, kikiki, 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 que eu nunca fui. E o senhor não tem poder de pensar uma gagueira Claro que o senhor Deus viveu, eu creio que não Gagueira é coisa de Deus É de Deus, é É uma coisa mistério Eu duvido, duvido Quando eu li ó, eu li ó, não descobriu nada Você já descobriu Cremilda, você já fez algum tratamento Alguma coisa assim pra Nossa Calma, calma Você nunca fez nenhum tratamento Nunca Castilho Isso é bico sujo O caso é sério O caso é sério O carioca disse que vai Você vai te hipnotizar Tá bom, aí é fácil Eu sou fácil Agora a Solange A Solange é A Solange é um caso Semana passada eu estive aqui Eu entendi você Eu estive aqui novamente Eu estive aqui, vou repetir E eu disse que a minha atuação é clínica Óbvio, estamos num programa de humor É um prazer estar aqui com essa galera divertida Descontraída Mas a mensagem que eu quero passar com o uso da hipnose É a hipnose clínica que é o caso aqui É uma disfunção que ela tem E se ela quiser resolver a gente pode fazer alguma coisa Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re minha frente, mas só de eu ter colocado a mão naquela barata, pra mim, já foi assim de outro mundo. Tem um trechinho aí, Alan? Eu vi, eu vi. Tem barata? Não precisa de barata. Temos aqui, já temos um caso muito sério. Já tem uma no palco. Temos um caso sério aqui. Bom, nós vamos fazer daqui a pouquinho. Ele vai te hipnotizar e aí você vai ficar sob o comando dele. O que vai acontecer, nós não sabemos. Posso ajudar ele? Gente, será que, 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 que aqui, que, 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 che, que, 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 que? Cara, sim. Deputado que eu estudei, fiz segundo ano de ginásio, nunca vi esse negócio de pi, 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 pi. Pinal desará. Bom, é o seguinte. Gente, hoje, aqui no Pânico, vocês vão ter a oportunidade de ver... Eu acho que vai ser difícil. Vamos ver. Você sabe por quê? Eu sei por quê. Hã? Eu sei por quê. Você matou.